Mais uma vez, reclamação contra o atraso dos Correios levou nossa equipe de reportagem até o bairro Bela Vista, em Barretos. Segundo Dona Olinda, ela enfrentou este problema diversas vezes no ano passado e em 2016, continua. É atraso de conta, né? Vai atrasando e vem multa também, vem depois quando a gente vai pagar, vem multa, vem tudo. E a coisa que eu mais detesto é pagar conta, pagar juros. Tem uma casa também na 8 e o talão da luz vem para cá. Sempre chega dois, três dias atrasado, depois de vencido. E a gente é pobre, eu vivo de um salário. Não tem como estar pagando multa, pagando coisa que eu não tenho condições de pagar. Segundo ela, já procurou as empresas prestadoras de serviços, que afirma que os atrasos são nas entregas das correspondências. O atraso é do Correio, não é da firma. Porque lá na Claro, teve uma vez que eu reclamei também, eles falaram também que o atraso não é deles, é do Correio. Ainda no mesmo bairro, registramos outras negligências. Telefone vem, você paga sempre a mais, eu paguei, deixei um mês de pagar, porque não veio o boleto, tive de pagar. Fala com eles, fala assim, porque não deu tempo, porque é pouca gente para trabalhar. Magazine Luiza venceu hoje, meu marido foi lá no Magazine Luiza para poder acertar lá, para não pagar mais, eu juro. E coisa errada que vem aqui, vem muita coisa errada aqui. E vem lá no fim da 43, que nem sei se existe esse nome. No fim, eu falei assim, eu dava, meu marido levava lá no Correio. Agora, eu falei assim, eu vou jogar fora, que eu vou, tem dia que eu não vejo o cara chegar. Você espera que alguma medida seja tomada? Certo, é, porque senão você que sai prejudicada, né? Agora, não sei se é falta de Correio, se é falta de responsabilidade deles também, não sei. E mais reclamações, desta vez, da região norte da cidade. Eu espero chegar às contas, para poder pagar tudo junto. Então, eu vou lá, venço tudo dia 6, a luz e a água, a luz e o telefone. Então, eu vou lá, apago o telefone, a luz demorou. Paguei a luz e o telefone demora. Venço dia 6, chegou dia 11, hoje. Liguei lá na Vivo, a moça falou assim, que era para mim pagar, que depois eu descontava. Mas, a terceira vez já, que não vem nada descontado. Vem multa sobre esses 5 dias de atraso. O consumidor sente-se lesado, pois com um atraso há incidência de juros. Por isso que eu fico nervoso, que eles querem receber e eu quero pagar. Mas, eles não mandam o negócio em dia. É desse jeito. E mandam eles cortar a linha, eles não cortam. Dizem que tem que atrasar para eles cortar. Aí, o nome da gente vai no PROCON. Se você atrasar, vai lá no PROCON. Vai no tal de Serasa, corta o nome da gente, acaba com tudo. Então, a gente não tem lei para nós. Para nós, nós temos que pagar e aguentar as pontas. É desse jeito.